Oi Libretos, eu sou a professora Aninha, esse aqui olha, é o meu sinal e hoje eu vou explicar sobre as expressões faciais na prática pra você com Libras. Você vai aprender sobre as expressões faciais na Libras, sinais que exigem algumas expressões faciais específicas e que são pouco ensinadas por aí. Você vai aprender a sinalizar aqui frases também com as expressões faciais corretas, tá bom? E pra começar, eu quero te perguntar se você tem vergonha ou acha que não consegue ser bom nas expressões faciais. É claro! Você vai ver que você vai aprender aqui e vai começar a fazer as expressões faciais de uma forma super natural e não vai mais ter vergonha de fazer essas expressões. Então vamos lá de hashtag mãos a Libras? E lá vamos nós! E você sabia que você faz as expressões faciais sem nem mesmo perceber? E por que que na Libras você teria vergonha de fazer as expressões, de fazer alguma sinalização e caprichar na expressão facial? Quando você se comunica de forma verbal, conversando normalmente com a sua voz, você sempre faz a expressão facial sem nem mesmo dar conta que tá fazendo. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Enjoo. Qual que é o sinal de enjoo em Libras? O sinal de enjoo em Libras você vai pegar a sua mão e vai fazer esse movimento aqui na barriga, no estômago. Porque quando a gente tá com enjoo, o estômago fica ali um pouco embrulhado, né? E aí a gente faz assim, ó. Nossa, enjoo. Com essa expressão facial de enjoo mesmo. Enjoo. E aí você fala, ai professora Aninha, eu tenho um pouco de vergonha de fazer as expressões faciais, acho que eu não consigo. Não consigo fazer de forma natural. Mas olha só, quando você vai conversar com alguém e você vai falar que você tava com enjoo, que você comeu demais. Então pensa na seguinte cena, você foi pra um restaurante, comeu muito, comeu bastante. Aí você chega em algum lugar e alguém ainda te oferece uma comida. Aí você fala, nossa, nossa, eu não quero, eu comi demais, tô super cheio. Você faz isso com essa expressão facial. Você dá uma resposta assim, de forma verbal e fala, nossa, eu comi demais. Não, você já tá fazendo a expressão facial. E na Libras, a gente também vai utilizar essas expressões e elas tem que surgir assim, de forma natural, do mesmo jeito que você faz na sua comunicação. E quando você não gosta de alguma comida, que alguém fala, nossa, você quer? Quer comer isso daqui? Alguma coisa que você não gosta. Eu vou dar um exemplo, eu, professora Aninha, eu não gosto muito de fígado. E aí se alguém me oferece, ai não, não quero, não gosto. A expressão vai assim. E na Libras, se você não gosta, não, não quero, não gosto. Você também vai fazer um sinal de não gostar, olha, com a sua expressão facial dizendo, mostrando ali que você não gosta. A expressão facial, ela é como se fosse a nossa entonação de voz. Então uma pessoa sinalizando em Libras, sem expressão facial, fica muito estranho. Não fica legal. E é isso que você tem que ter vergonha de sinalizar, de fazer Libras e não fazer a expressão facial, porque fica sem sentido nenhum. Por um exemplo, alguém falando isso daqui, olha. Não gosto. Sem expressão. Não fica legal e fica uma Libras assim, com uma sinalização um pouco pra baixo, sabe? Então tem que caprichar nas expressões faciais. E na Libras, existem alguns sinais específicos da Libras que tem uma expressão facial específica. Você vai aprender agora. Alguns sinais com algumas expressões faciais específicas do sinal. Um exemplo, sinal de gordo. Sinal de gordo é esse aqui, ó. Configuração de mão é dessa forma. Passando aqui no braço, ó. Sinal de gordo, tá? E o sinal de gordo, esse sinal de gordo aqui, ele acompanha uma expressão facial específica, que é essa aqui, ó. Gordo. Exatamente. Então, essa expressão facial que passa a ideia de cheio, de gordo, de... É também a expressão facial para o sinal de cheio, tá? Então, olha só. Gordo. E o sinal de magro? O sinal de magro também tem uma expressão facial específica, que é esse aqui, ó. Ou assim, tá? Ou com o dedinho virado pra cá, ou aqui pra frente, ó. E a expressão facial é essa aqui, fazendo essa puxada com a bochecha, de passar a ideia de magro, de vazio também. Então, ó. Magro. Outro sinal que tem expressão facial específica. Sinal de bala. Bala é esse aqui, ó. Por quê? Isso aqui é uma expressão facial. Você expandir aqui a bochecha, na hora de fazer o sinal de bala... Esse aqui, você tem que fazer esse movimento. Tem que colocar a língua aqui, ó, por dentro da bochecha, pra passar a ideia do sinal de bala. Por quê? Esse sinal de bala, agora aplicando aqui a técnica da assimilação da Libras, esse sinal de bala, a gente assimila que quando a gente tá chupando bala, a bala fica no canto da boca, a gente coloca ela do ladinho da boca pra falar alguma coisa, aí fica um pouquinho cheia a bochecha, porque a bala fica paradinha aqui do lado. Então, sinal de bala, esse aqui, pra passar essa ideia que a bala tá aqui no cantinho da bochecha. E o sinal de dentista? Sinal de dentista também tem uma expressão facial. O sinal de dentista, você tem que abrir a boca pra fazer o sinal de dentista. É como se você estivesse pegando aquela maquininha, aquele aparelhinho lá do dentista, e aplicando, fazendo algum trabalho, fazendo alguma coisa no dente. Então, tem que fazer com a boca aberta. Não precisa ser exagerado, né, fazer... Ah, não, mas, ah, dentista. Abre um pouquinho a boca e essa configuração de mão aqui, passando a ideia do aparelhinho do dentista. Então, são alguns sinais que eu acabei de te mostrar aqui, que tem algumas expressões faciais específicas. Existem outros também, mas não dá pra abordar todos aqui nessa aula, nesse vídeo. Mas aí, vou recapitular aqui com você. Sinal de gordo, magro, bala, e dentista. E agora, a gente vai aplicar aqui, vamos fazer uma sinalização de uma frase em libras. Utilizando esses sinais que você acabou de aprender, que tem a expressão facial específica, a gente vai colocar numa frase, pra ver como que ficaria uma sinalização como essa. Por um exemplo, olha, estou acima do peso, preciso emagrecer. Nessa frase, vai ter aí dois sinais de expressão facial específica, e também a gente tem que colocar a expressão facial do que a gente estiver falando ali. Se a gente tá falando de um jeito mais tranquilo, ou de um jeito mais preocupado, isso também passa através da expressão facial. Por um exemplo, olha só, estou acima do peso. Eu, gordinho. Então, eu fiz aqui o sinal do peso da bochecha, ó. Gordinho. Acima do peso, professora, você disse. Qual que é o sinal de acima do peso? O sinal de acima do peso é o sinal de gordinho. Ou pode ser assim também, olha, de fazer essa ideia do corpo mais cheinho. Então, pode ser assim, ou pode ser o sinal de gordo também. Porque não tem um sinal específico para acima do peso. Quem está acima do peso, tá um pouco gordinho. Então, é o sinal de gordo que a gente vai sinalizar. Então, se eu vou falar, tô acima do peso, vou falar de um jeito mais descontraído. Olha a minha expressão facial. Eu fiz aqui o sinal de gordinho com a bochecha, aqui o sinal e a bochecha expandida. E, ao mesmo tempo, a minha expressão facial passou uma coisa assim, de uma comunicação meio divertida, né? Tipo, ai gente, olha, tô acima do peso. Com o restante do meu rosto, com a expressão passando pelo olho, pelo movimento da minha cabeça. Então, eu tô gordinha. Preciso emagrecer. Preciso emagrecer. E esse aqui é o sinal de emagrecer, ó. De magro. Esse aqui que eu mostrei pra vocês. E o de emagrecer é esse aqui, ó. Que a gente traz os dois sinais juntos. O sinal de magro, ó. E afinando todo o corpo. A gente vai assimilando como se estivesse afinando todo o corpo. Emagrecer. Então, eu tô acima do peso. Preciso emagrecer. Então, eu fiz o sinal específico, com a minha expressão facial ali, específica do sinal de emagrecimento. Mas, ao mesmo tempo, com o restante da minha expressão facial, eu passeio como se fosse a minha entonação de voz, que eu estivesse conversando com alguém. Então, isso são as jogadas aí das expressões faciais da Libras. Aproveita e se esse vídeo aqui, ó, está sendo útil pra você, já deixa esse like aqui nesse vídeo. Se as expressões faciais estão indo muito além do que você achava que era na Libras, já deixa seu like. Se inscreve aqui no canal da Academia de Libras também, pra você ficar por dentro de tudo do mundo da Libras, dentro de todas as novidades. E por dentro de todos os vídeos que a gente posta por aqui. Aproveita e ativa o sininho de notificação pra você ser informado das nossas aulas ao vivo. Temos aulas ao vivo aqui no YouTube da Academia de Libras toda semana. Então, aproveita pra clicar aí no sininho de notificação e ativar pra você já participar da aula ao vivo comigo, tá bom? É, tá bom. Muito bem, professora Aninha. Se tem alguns sinais de Libras que tem as expressões faciais específicas, lá no caso magro, vazio, enfim. E os outros sinais? Quais são as expressões faciais dos outros sinais? Os outros sinais da Libras, a gente precisa fazer a expressão facial de acordo com o contexto da conversa. Vou dar um exemplo pra vocês aqui, olha. Sinal de família. Letra F do alfabeto da Libras, circular aqui na frente. Esse aqui é o sinal de família. A expressão facial não tem uma expressão facial específica pra você fazer o sinal de família. Vai depender do que você quer falar da família. Sinal de inimigo. Sinal de inimigo é esse aqui, ó. Sinal de inimigo. Essa configuração de mão, esse movimento aqui, sinal de inimigo. Eu tô fazendo aqui com uma expressão facial neutra. Mas vamos supor que eu fosse falar, Ai, meu inimigo. Quando a gente vai falar, não, ele é meu inimigo. Você não vai fazer com uma expressão facial alegre, feliz, certo? Quando você vai falar da sua família, você já coloca uma expressão facial mais serena. Se você for falar algo positivo da família. Então tem muitos sinais que a expressão facial vai depender do que você vai falar. Outro sinal também. Sinal de trabalhar. Esse aqui, olha. Sinal de trabalhar. Essa configuração de mão. Esse movimento aqui, sinal de trabalhar. E aí a gente vai já já aplicar esse sinal de trabalhar com expressão facial em uma frase pra que a gente consiga aplicar a expressão facial de acordo com aquele momento, com aquela frase, tá bom? Você tá aprendendo aqui sobre as expressões faciais, mas depois eu sugiro que você assista o meu vídeo sobre estilos musicais em Libras. Só digitar aqui no YouTube estilos musicais, academia de Libras, que vai aparecer um vídeo muito bacana pra você aprender e também pra você aprender mais sobre as expressões faciais que nesse vídeo a gente usa bastante. Agora, sobre esses sinais que tem uma expressão que eu fiz com uma expressão facial neutra e que vai depender do que você tá querendo sinalizar. Eu dei como exemplo aqui o sinal de trabalhar. Esse aqui é o sinal de trabalhar. Aí vamos supor, olha só, a gente vai fazer duas frases diferentes com esse sinal de Libras pra gente utilizar a nossa expressão facial de forma diferente. Eu estou feliz porque amanhã começo a trabalhar. Então a pessoa tá feliz porque vai começar num trabalho novo ou tava desempregada e conseguiu um trabalho, então ela está feliz. Aí ela vai fazer como? Olha só. Eu feliz porque amanhã começo a trabalhar. Então olha que legal, a gente vai fazer toda essa sinalização, toda essa frase, com a expressão facial alegre, de feliz. Então eu vou sinalizar de novo. Eu feliz porque amanhã começo a trabalhar. Certo? Então eu fiz sinal aqui por sinal pra você visualizar, mas fiz um pouquinho rápido que a ideia é focar aqui na expressão facial. Então a expressão facial que eu sinalizei essa frase foi uma expressão mais alegre, mais feliz. Agora vamos supor que eu quero falar o seguinte, o sinal vai ser o mesmo de trabalhar. Só que agora o contexto é o seguinte, nossa, hoje eu trabalhei demais e eu tô cansado. Hoje eu trabalhei muito, tô cansada. Tô cansada, velho. Eu tô cansada. Eu tô cansada. Tô muito cansada. A expressão facial vai mudar. É o sinal de trabalhar, só que agora a expressão facial vai ser daquele de cansaço, de canseira. Então olha só, hoje trabalhei, olha só, trabalhei muito, trabalhei demais. E essa expressão facial também passa a ideia de que, olha, que eu fiquei trabalhando, olha o sinal sendo repetido aqui e a minha expressão facial passando essa ideia. Eu trabalhei. Nossa, mas eu trabalhei muito. Trabalhei e agora eu estou cansado. E o sinal de cansado. Então toda frase foi sinalizada com essa expressão facial de passando a ideia de que trabalhou demais, de cansaço. E o sinal era o mesmo. Então quando eu mostrei pra vocês aqui o sinal de trabalhar, que era esse aqui, fiz uma expressão facial neutra. Na hora que eu apliquei na frase, a gente colocou na expressão facial que está indicando ali na frase, ou de feliz, ou de cansado. Existem várias expressões faciais e eu sugiro que você treine na frente do espelho, que isso pode te ajudar bastante. E até você se filmar também, sinalizando e caprichando aí nas expressões faciais, tá bom? A gente também utiliza a expressão facial pra fazer perguntas. Então quando a gente vai fazer uma pergunta pra alguém, esse aqui é o sinal de perguntar. Agora, ó, perguntar em libras. E aí como que fica a sua expressão facial? A sua expressão, ela passa a ideia de que você está esperando uma resposta. Pergunta. Ou então seu nome. Como seu nome? Olha a minha expressão facial de ponto de interrogação. Como se eu estivesse esperando uma resposta de alguém. Eu meio que inclino aqui, olha, o pescoço e fico, né, perguntando. E aí? Esperando uma resposta. Ou então se a gente vai falar alguma coisa relacionada a algum sentimento de medo. Sinal de medo é esse aqui, olha. Que a gente assimila usando a técnica da assimilação que te ajuda a memorizar os sinais. Essa técnica exclusiva aqui da Academia de Libras é sensacional. Então você não esquece o sinal no dia seguinte porque você assimila aqui. Então vamos assimilar junto comigo esse sinal. Esse sinal de medo, a gente assimila quando a gente toma um susto, quando a gente fica com medo, o nosso coração ele fica acelerado, fica meio que palpitando ali. Então um sinal de medo. E a expressão facial é uma expressão de medo, certo? Então a gente coloca ali a expressão de medo. Ai, gente, eu tô com medo. Se for aquele medinho, ai, eu tô com medo. Aquele medinho que você passa essa ideia, ai, gente, que medo. Tipo assim, uma montanha russa, ai, meu Deus. É aquela cara de expressão facial com um medinho, mas com a animação junto, né? Agora se você realmente tá com medo de alguma coisa, olha só, aquele medo de um filme, algo do tipo. Eu não tenho medo de nada. E também expressões pra você estar feliz, ai, é o sinal de feliz, a animação, a sua sobrancelha, ela fica assim, ó, pra cima, erguida, sinal de feliz. E muitas dessas expressões faciais, elas acontecem de forma natural. Da mesma forma, quando você está se comunicando de forma verbal com alguém, e que você faz as expressões faciais e que nem percebe. Na Libras, isso deve acontecer também de uma forma super natural pra você. Mas, se você ainda quer um norte sobre as expressões faciais, olha só, prepara o print aí, porque vai aparecer aqui na tela algumas formas de expressões faciais que podem indicar algo na Libras. Você pode ler essas orientações das expressões faciais e tentar praticar algumas delas aí no seu espelho, até mesmo se filmando, tá bom? Mas eu ainda acredito que você vai sair muito melhor praticando as expressões faciais de uma forma super natural, da mesma forma que você utiliza no seu dia a dia quando você vai se comunicar com alguém, quando você se expressa. E você fazendo isso com Libras, fazendo frases e colocando, caprichando as expressões faciais, vai ficar tudo muito mais fácil pra você. Na Libras, a gente precisa muito utilizar as expressões faciais pra dar entendimento ao diálogo. E nós, como intérpretes de Libras também, vocês podem perceber a gente fazendo várias expressões quando tá sinalizando, tá fazendo movimento com a boca, tá fazendo expressão facial. A expressão facial, ela vai muito além do que eu informei aqui nesse vídeo também, mas não dá pra se aprofundar muito. Mas, se você quiser aprender mais, a gente abordou aqui um pouquinho das expressões, mas se você quiser ir além disso, eu abordo com mais profundidade sobre esse assunto, lá dentro do meu curso completo de Libras. Então, se você deseja aprender Libras de uma forma mais completa, mais precisa, conheça o nosso curso completo de Libras, eu vou deixar o link da nossa escola aqui na descrição desse vídeo ou em algum lugar por aqui, tá bom? Um beijo grande e até a próxima!